Bom, meu nome é Ronaldo Vinicius Lopes Souza, eu vim do Mato Grosso do Sul, cidade chamada Dourados, eu estudo biotecnologia no Brasil, e aqui no ETI agora eu estou estudando toxicologia forense, morando na cidade de Atuã. Quando eu apliquei para Ciências Sem Fronteiras, eu apliquei para o Itaú de Portugal, porque não tinha proficiência na língua, mas o programa Ciências Sem Fronteiras ofereceu oportunidade para os alunos optarem por um outro país. E, dentre as opções, eu estava em dúvida entre a Alemanha, a Inglaterra e a Irlanda. Pelo fato do meu inglês não ser fluente, eu optei, decidi optar por um país que falasse inglês, que tivesse como língua nativa o inglês. E por isso eu escolhi a Irlanda, porque eu gostaria de morar num país menor, que eu gostaria de descobrir a cultura de como funcionava, porque eu já conhecia um pouco da Irlanda antes, e me interessou muito quando eu vi o nome Irlanda e que eu pude optar. Bom, eu escolhi o ETI, porque em comparação com outros institutos, eu percebi que era um instituto localizado numa cidade pequena, e quando eu estava olhando nos grupos do Facebook, onde as pessoas estavam comentando para onde iam aplicar ou quais eram os institutos, eu vi que as grandes massas iam para Dublin, Cork, ou Waterford, ou Sligo, e eu não queria ir para uma cidade muito grande, ou uma cidade que tivesse muita gente, eu gostaria de estar numa cidade menor, num instituto menor, e que eu pudesse estar dentro da cultura, porque o meu primeiro objetivo de vir para a Irlanda seria para aprender a língua. Bom, quando eu cheguei aqui, meu inglês não era fluente, eu já tinha feito um curso de inglês no Brasil, mas era aquele nível muito básico. Quando eu cheguei aqui, meu primeiro baque foi logo na imigração, de quando eles fazem perguntas para você, perguntam o que você vai fazer aqui, e lá a gente tem que tentar se virar com o inglês que a gente fez no Brasil. Quando a gente chegou no aeroporto, tinha uma representante do International Office, e ela estava super disposta em tentar ajudar a gente, quando eles trouxeram a gente para cá, para a Tônia, trouxeram a gente para as nossas acomodações, um dia depois da minha chegada, eles ofereceram uma festa para os brasileiros, que foi super descontraída, foi super legal. Então eu acho que o International Office sempre tenta fazer essa coisa de parecer que a gente está em uma família, sabe? Eles sempre tentam fazer tudo pela gente, ajudam a gente a fazer tudo. Então a minha primeira impressão de quando eu cheguei na Irlanda foi essa aí, meu inglês não era bom. Com as aulas de inglês que eu tive no IETI, eu fui aprendendo cada vez mais, fui melhorando, aprendendo mais sobre a cultura irlandesa, porque o IETI oferecia para a gente muitas viagens, e a gente aprendia em sala a respeito dos lugares, e depois ia conhecer esses lugares, então foi uma experiência muito boa para a gente. Meu inglês só foi melhorando cada vez mais. Bom, quando eu cheguei aqui, praticamente meu inglês era zero, porque quando eu fiz o TOFA no Brasil oferecido pelo programa Sextência Fronteiras, eu peguei um score por volta dos 390 a 420, por aí. E a gente teve um programa de inglês oferecido pelo IETI de um ano, e com esse programa de inglês a gente teve várias atividades que eram relacionadas diretamente ao programa de proficiência do IELTS, mas não só isso, a gente aprendeu sobre a cultura irlandesa, sobre a Irlanda. E um ano depois, a gente fez vários exames preparatórios para o IELTS, e eu consegui fazer o IELTS um ano depois do curso de inglês e consegui uma nota 7, que eu acho que para mim foi uma nota muito boa. E eu acho que o meu inglês melhorou muito. Eu consigo falar tranquilamente com as pessoas agora, e quando eu percebo de quando eu cheguei, é uma melhora de quase 100%. O IETI oferece programas de língua para quem está vindo pelo Sextência Fronteiras ou para outros alunos internacionais, em alemão, em espanhol e em francês. Nós não tivemos a oportunidade de fazer esse curso em uma outra língua, porque nós tínhamos uma carga horária muito cheia com o curso de inglês e outras atividades que também a faculdade oferece para a gente. Então a gente não teve a disponibilidade de fazer um desses outros cursos, mas o IETI oferece. Bom, a localização de Atlon na Irlanda é tipo uma localização estratégica, porque quando você quer pensar em viajar ou conhecer a Irlanda, a Atlon fica bem localizada no centro. Então, para você ir para Dublin, ou para você ir para Galway, ou para Slygo, você tem um deslocamento muito bom, porque você consegue um meio de transporte que te leva para onde você quer facilmente. E pelo fato dessa localização estratégica no centro da Irlanda, você consegue se deslocar facilmente, ir para qualquer cidade. Sim, eu desenvolvo um projeto de pesquisa agora, desde o verão, que talvez eu irei utilizar no Brasil como um estágio extracurricular. E está sendo uma experiência ótima, porque você consegue ter acesso a equipamentos, você consegue ter acesso à cultura, a outras pessoas que trabalham também no laboratório, os irlandeses, os poloneses, várias pessoas que desenvolvem outros projetos de pesquisa aqui. E é uma troca científica, uma troca de conhecimento muito grande, é muito bom. Eu tenho a dizer para você que pode vir para o EIT, é um instituto muito bom, com bons equipamentos, e que pense muito antes de vir, olhe direitinho como são as cargas horárias, quais são as suas prioridades antes de vir para o intercâmbio, se você quer vir para cursar uma engenharia, se você quer vir para cursar ciência. O EIT tem uma área científica muito grande, em que todos os alunos podem achar um lugarzinho para entrar, e assim como foi no meu caso, que eu vim para cá com uma carta de oferta para estudar biotecnologia. Mas como foi me ofertado, e eu olhei no curso, eu já tinha feito a maioria das matérias de biotecnologia do terceiro ano, eu olhei as cargas horárias, o curso de toxicologia forense, o International Office me disponibilizou trocar para toxicologia forense, e está sendo uma experiência muito, muito boa. Então eu recomendo, se a pessoa está pensando em vir para o EIT, pense certinho, pesquisa certinho, porque tem uma área que você se encaixa aqui. Legenda Adriana Zanotto